Geralmente, quando a gente perde uma pessoa querida, dois sentimentos estão presentes. O sentimento de culpa e o sentimento de raiva. Sentimento de culpa em relação, será que eu podia ter feito mais alguma coisa enquanto essa pessoa estava viva? E de raiva, muitas vezes, é que a gente fica questionando por que ela nos deixou sozinha, por que nos abandonou. Então é muito comum. E como isso não é falado, a gente fica com a ideia de que isso não é normal. E isso pode levar ao adoecimento. Pesquisas indicam que a gente tem um processo, passa por um processo de luto, em torno de seis meses, às vezes até dois anos. Mais do que isso, quando então a pessoa não se desfaz dos objetos do morto, ou até nem fala, muitas vezes nega essa situação, não se fala mais nisso, isso então indicaria um luto patológico, quando está muito deprimida, que a gente vai chamar de melancolia. A terapia do luto é um espaço, então, em que a pessoa vem conversar com o psicólogo sobre os sentimentos que ela está vivendo em relação a essa morte, a essa perda. Então ela vai poder chorar, ela vai poder falar do ódio, vai poder falar da raiva, vai poder falar da culpa, da tristeza. E ter um espaço, então, que não vai ser censurado esse sentimento. E com o tempo, ela falando sobre isso, a gente mostrando o quanto é importante ela lidar com quem está vivo. Vamos dar o exemplo, uma mãe, que tem outros filhos que precisam dela. A gente vai trabalhar de modo que essa pessoa transforme essa energia, que está voltada só para o sofrimento, em algo construtivo. Então que ela faça atitudes, tenha comportamentos, que mantenham esse morto vivo, mas de uma forma saudável. A gente precisa aprender a trabalhar com o imaginário, com a lembrança e não com algo concreto. Então eu não preciso guardar os brinquedos, os objetos do meu filho. Eu preciso sentir garantia de que eu não vou me esquecer dele, que ele vai estar guardado dentro de mim. Ou o marido, qualquer pessoa, a mãe, o pai. Quando a gente não consegue ficar nesse simbólico, na lembrança, quando a gente precisa garantir do concreto, então aí muitas vezes está se fazendo um luto patológico. Existem pesquisas também que indicam que o homem, o viúvo, tem mais dificuldade de ficar sozinho. Em torno de dois, três anos, ele já faz um novo relacionamento, faz um novo vínculo, enquanto que as mulheres não. Então é muito importante também que essas pessoas participem desses centros de convivência, principalmente do idoso, para estar retomando a vida mesmo. A pessoa tem direito a uma nova relação, a novos relacionamentos e tocar a vida para frente, retomar a própria vida. Isso é muito saudável.